E o Charles Brunson aqui com o último vídeo da segunda temporada do Ultimate Team do FIFA 14 do Xbox One Último vídeo do time Brasil, do time 100% Brasil do Ultimate Team É isso mesmo pessoal, eu não vou jogar mais com esse time Acabou, terminou, time fechado Nesse vídeo eu vou mostrar algumas estatísticas, falar sobre alguns jogadores, mas gameplay com esse time Yes pessoal, fecha a conta e passa a régua Não vou jogar mais com esse time, da mesma maneira que eu não jogo mais com o time italiano Então eu já tenho dois times parados, eu tenho um time italiano completo na primeira divisão E tenho um time brasileiro completo na primeira divisão Então vamos lá pessoal, vamos começar as explicações Eu vou mostrar algumas coisas, falar um pouco sobre esse time Bem, o time chegou na primeira divisão e a primeira coisa que eu preciso dizer É que eu cheguei na primeira divisão com menos de 100 partidas Então eu fui muito, mas muito melhor do que quando eu joguei com o time italiano O time italiano eu devo ter feito mais ou menos umas 150 partidas Para chegar até a primeira divisão Dessa vez eu cheguei à primeira divisão com menos de 100 partidas Então eu devo ter ficado na casa das 89 partidas mais ou menos Então eu cheguei na primeira divisão bem rápido Algo muito bacana, significa que o meu futebol melhorou Eu tive uma evolução desde o primeiro time Mas antes de mostrar o time pessoal Eu preciso dizer que eu nem completei o task manager Eu nem fiz todos os desafios de técnico Cara, olha que relaxo Ficou 4 para trás, mas tudo bem, sem problemas Eu vou mostrar o time pessoal Então o Alexandre Pato foi o meu maior artilheiro Ele fez 48 gols Somando a campanha offline e a campanha online Eu já falei isso para vocês várias vezes Eu joguei algumas divisões offline para conseguir dinheiro no começo Principalmente quando eu comecei o time Eu joguei, se não me engano, duas competições offline para ganhar dinheiro Para conseguir comprar alguns jogadores Então o Alexandre Pato foi o primeiro time E o Williams é um jogador que eu recomendo demais Então se você estiver montando um time brasileiro E precisa de um volante defensivo O Williams, na minha opinião, um dos melhores que eu já joguei Nesse jogo, no FIFA 14 Excelente volante, realmente gostei muito Então como vocês podem ver, o Williams jogou 58 partidas É muita coisa Muita coisa mesmo E ele fez apenas 3 gols Volante defensivo é assim Comprei o Danilo bem cedo, se eu não me engano Comprei o Danilo na nona divisão Danilo também veio comigo desde a nona divisão Felipe Santana jogou pouco Jogou 8 O Maicon jogou 36 O Poutinho jogou 37 O Lima jogou 36 O Pato jogou 56 partidas Porque a partir da... A partir da terceira divisão Terceira... A partir da terceira divisão Eu não tirei mais o Pato Eu não fiz mais rodízio com o Pato Ele jogava 3 partidas Eu usava um item de fitness Que ele voltava com o fitness a 100% A 99% Então eu mantive o Pato Ele estava numa ótima fase Fazendo gols Jogando bem Eu resolvi manter o Pato Então por isso o número elevado Não só o Pato Como... Como... O Júlio César também foi mantido Como vocês podem ver 74 partidas o Júlio César fez O Davi Luiz eu mantive também Desse esquema Eu não fiz mais rodízio com o Davi Luiz O Davi Luiz e o... O Davi Luiz e o Thiago Silva Eles foram mantidos no time Desde a terceira divisão Eu não tirei Eu não mexi mais na zaga Eu só usava a fitness Itens de fitness Aqui estão todos os números pessoal Vocês podem ver absolutamente tudo Não tem muita coisa que eu possa falar pra vocês Mas uma coisa interessante É o preço dos jogadores que eu paguei E somando tudo pessoal Esse meu time Me custou oitenta e cinco mil e quinhentas moedas Então oitenta e cinco mil e quinhentas moedas Eu cheguei a primeira divisão Então é um time barato Porque o time italiano Deve ter gastado mais ou menos Umas cento e cinquenta mil moedas Porque tem muito mais jogadores Jogadores bem mais caros E o time brasileiro Os jogadores mais caros do time brasileiro Foram o Davi Luiz e o Thiago Silva O resto são todos jogadores Na casa dos dois mil Das duas mil moedas Então como vocês podem ver O Alexandre Pato Que foi o maior artilheiro do meu time E custou mil e seiscentas moedas Então Então O time não foi caro É um time barato É um time bem barato Se vocês Forem ver A diferença De qualidade Se você pegar um jogador Que custa cem mil moedas E pegar o Alexandre Pato Que custou mil e seiscentas Colocar nessas Nessa mesma quantidade de partidas Talvez o Pato Passa até mais gols Do que esse jogador De cem mil moedas Então É uma diferença muito grande Por isso que o time Ficou tão barato Oitenta e cinco mil Em dez divisões Eu achei que foi muito Mas muito barato mesmo Então aqui Todos os jogadores pessoal Oitenta e cinco mil Menos de cem mil moedas O time Super Super barato Pra chegar até a primeira divisão Na minha opinião Muito barato E Aqui está o time pessoal Eu vou falar sobre alguns jogadores Que eu realmente gostei E eu recomendo E outros que eu não recomendo tanto Um que eu não recomendo tanto É o Lima Ele teve boas passagens Pelo meu time Mas No geral Ele não é um bom jogador Eu não gostei muito do Lima Talvez ele jogue bem Com outras pessoas Mas o meu time Ele rendeu alguns jogos Outros jogos Ele já não rendeu tanto Ele não é um bom finalizador Esse é o maior problema do Lima Ele não finaliza bem Então O Lima Não curti muito o Lima O Bernard No ataque também Não foi outro jogador Não rendeu muito No meu time Jogando no ataque Muitas pessoas falaram Sobre o Bernard Jogando no meio campo Eu não experimentei o Bernard Jogando no meio campo Mas no ataque também Não funcionou muito No meu time Talvez no meio campo Ele jogue bem Mas no ataque também Não curti O Oscar O Oscar é uma incógnita Pra falar Pra falar a verdade Pra vocês Porque Ele poderia muito bem Sair do meu time Ele poderia passar Ele poderia Não ter entrado No meu time Porque ele fez muito pouco No meu time Pelo preço que eu paguei Ele foi caro Se eu não me engano Foram 6 mil moedas No Oscar E Não sei pessoal Eu não curti muito O Oscar É outro jogador Que Que não entra Na minha lista De recomendações Jogando Como Armador Talvez No meio campo Ele jogue melhor Mas Armador Não recomendo o Oscar Ele não jogou bem No meu time Agora um jogador Que eu recomendo Demais 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 Se você estiver Montando um time italiano Ou um time brasileiro Hernanes Cara Cara Como o Hernanes Joga bem Recomendo demais Mas o Hernanes O Hernanes É um dos melhores jogadores Que eu joguei Nesse FIFA Excelente meio de campo O Hernanes Altamente recomendado O Williams Eu não preciso nem Voltar a falar O Williams Crack Cara Muito Muito bom Volante defensivo E o Coutinho também Excelente meio de campo Super habilidoso Toca bem a bola Não chuta tão bem Mas Em compensação Movimentação Habilidade Toque de bola Ele compensa pelo chute Porque ele realmente É um ótimo Excelente meio de campo E você também pode Encontrá-lo Como armador Eu comprei ele Como meio de campo Mas você pode Encontrar Como armador Na defesa Felipe Luiz Excelente Lateral esquerdo Também gostei muito Desse lateral esquerdo Muito bom mesmo Recomendo demais Eu nem vou falar Da zaga Por enquanto Lateral direito O Danilo Também Bom lateral Nas últimas divisões Ele deu uma queda De rendimento Na terceira E na segunda divisão Ele deu uma queda De rendimento Mas mesmo assim Ele se manteve No último Eu não tive que Ir buscar Outra alternativa Mas eu tinha como Plano Trazer Do Barcelona Me fugiu o nome dele Desculpem Me fugiu o nome Me fugiu o nome Do lateral Do Barcelona Mas eu tinha como Eu tinha como Alvo O lateral Do Barcelona Mas ele era muito caro Se eu não me engano 27 20 38 Algo assim Ele era muito caro Então Mas ele estava Nos meus planos E na zaga Davi Luiz Crack 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 Demais Na minha opinião Na minha modesta opinião O melhor zagueiro Que eu joguei No Ultimate Team Do FIFA Do FIFA 14 Essa é a minha opinião Sobre o Davi Luiz Melhor zagueiro Que eu joguei Nesse jogo Acompanhado por outro Também Que na minha opinião Um dos melhores zagueiros Que eu joguei Nesse jogo Thiago Silva Crack 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 Não foi a toa Que eu mantive Esses dois zagueiros Por três Por três divisões O tempo todo Só usando fitness Porque Excelente 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 zagueiro Eles jogam muito bem E no gol O Júlio César Eu comprei o Júlio César Na nona divisão Se eu não me engano E ele veio comigo Até a primeira Excelente goleiro Muitas pessoas Compra o Jefferson Compra outro goleiro Compra isso Compra aquilo Ele fez Ele errou pouquíssimas vezes O Júlio César Ele errou pouquíssimas vezes Excelente goleiro Eu recomendo demais O Júlio César Então Esse foi o time Não é o time titular Tem uns jogadores ali Que eles podem ser trocados Mas Foi o time que eu falei primeiro Paulinho Também recomendo muito Excelente meio de campo Joga tanto na defensiva Quanto na ofensiva Muito bom O Diego Na minha opinião Um dos melhores meios de campo Também que eu joguei No FIFA 14 Muito, muito bom Chuta bem Dribla bem Tem uma boa velocidade Bom jogo de corpo O Diego também Muito, mas muito Recomendado Ótimo, ótimo jogador O Ramirez Eu comprei Eu joguei com o Ramirez Uma divisão em meia Mais ou menos E eu gostei do jeito que ele joga Mas É muito pouco Para que eu possa Realmente recomendar Mas Ele é um bom jogador Ele é um bom jogador Ele vai e volta Isso é uma coisa importante Na posição que ele joga Na posição que eu comprei ele Para jogar Eu comprei ele para jogar De volante defensivo Ele estava indo e voltando Isso é interessante Ele jogou bem Mas eu não vou recomendar Não Não agora Diego Costa Ótimo centroavante O único problema do Diego Costa Para mim É que ele vai e volta Cara Se você comprar o Diego Costa No seu time Mexa Nas setas Vá lá E configure As setas Porque Senão você vai ter problemas Com ele Ele vai e volta Vai e volta Ele vem ajudar o meio campo Vem ajudar a defesa E isso Atrapalha Porque Muitas vezes você precisa Do Diego Costa Lá na frente E quando você está armando A jogada Ele está indo junto Com o meio campo Ele não está lá na frente Esperando a bola Isso é um grande problema Mas ele é um bom Bom Atacante Forte Chuta bem Finaliza muito bem Recomendo demais Diego Costa Ronaldinho Ronaldinho R10 Ronaldinho Crack Já falei sobre ele Várias e várias vezes Na minha opinião Um dos melhores Reservas Que eu comprei Cara Ronaldinho Entrando no segundo tempo Ele arrumou Ele arrumou a casa No segundo tempo Muitas vezes Para mim Recomendo demais Ronaldinho Marcelo Excelente lateral esquerdo Também recomendo Alexandre Pato Não botava uma fé No Pato Mas Destruiu Desde quando eu comprei Até a primeira divisão Jogou muito bem Recomendo demais O Pato Fernandinho também Bom jogador Recomendo Pouco que eu joguei Eu comprei ele junto Com o Ramires Mas eu joguei mais Com o Fernandinho E eu realmente gostei Do Fernandinho Recomendo também Lucas Bom jogador Rendia Às vezes Às vezes Não rendia Difícil recomendar O Lucas Talvez na posição original De meia Direito Porque nesse time Eu não estava jogando Com meia direito Estava jogando Com apenas meio campo Talvez na posição original Ele jogue melhor Mas ele é um bom jogador Felipe Santana Bom zagueiro Também recomendo Michael Carro a álcool Bom 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 Ele melhorou Conforme as divisões Foram aumentando A dificuldade foi aumentando Ele melhorou Para ser sincero E o Guilherme Cavalieri Eu nem tenho o que dizer Porque Ele jogou pouquíssimas vezes Pelo meu time Mas as vezes que ele entrou Ele jogou bem E os outros jogadores Que ficaram no banco Que eu comprei Mas eu não mandei embora Kaká Bom jogador Um tanto lerdo Mas toca bem a bola Difícil Sei lá Difícil de recomendar O Kaká Mas ele é um bom jogador Miranda Bom Bom zagueiro Recomendo o Miranda Se você estiver montando Um time Luiz Fabiano Se você estiver montando Um time brasileiro No início Compre o Luiz Fabiano Ele é um bom jogador No início Depois ele cai o rendimento Mas ele é um bom jogador Leandro Damião É a mesma coisa Do Luiz Fabiano Cai o rendimento Mas no começo Também me ajudou O Elias Bom meio campo Eu gostei bastante Do Elias Ele veio comigo Por 4 ou 5 divisões Nessas duas últimas divisões Que o rendimento dele Tinha diminuído O do Elias Continuou O do Elias diminuiu Foi por isso Que eu trouxe Outros jogadores Do meio campo Mas ele é um bom jogador Eu recomendo o Elias Siqueira Atrás esquerda Também recomendo No início Aroca Bom jogador Se você estiver começando O time O Aroca É essencial Manuel Manuel Top Manuel muito Mas muito bom zagueiro Ótimo zagueiro Recomendo demais Manuel Cícero Também se você estiver começando O time Compre o Cícero Bom Bom jogador O Valter Eu não consigo Recomendar o Valter Infelizmente Ele é muito limitado Muito limitado O Hugo Se você estiver começando Também O Hugo É um bom jogador Esses jogadores aqui Vieram com o time Então eu não vou falar Sobre eles O Hugo É um bom jogador Difícil de recomendar Mas é um bom jogador A formação Que eu estou jogando Pessoal 4 4 3 1 2 Essa é a formação E o porquê Que eu joguei Com essa formação E não com formação Com meia direito E meia esquerdo É simples pessoal Porque com essa formação Você tem 3 meios de campo 3 CMs Como vocês podem ver E você pode trocá-los Livremente Que eles continuam Com a química Com o entrosamento alto Então se eu quiser colocar O Hernanes Para jogar na direita Eu posso E ele continua Com o entrosamento Com a química alta Porque ele é CM Ele não está fechado A uma posição Porque se eu mudasse Esse esquema tático Para Para o esquema tático Com meia direita E meia esquerda Esses jogadores Eles ficam limitados As suas posições Igual o Lucas É RM Que significa Meia direita Se eu colocar o Lucas Para jogar na meia esquerda Já ia cair 100% O rendimento dele Então Jogando com 3 meios de campo Você pode ficar revezando Essas posições Na minha opinião Na minha modesta opinião Esse é o melhor Esquema tático Que eu joguei até agora No FIFA Esse é o melhor esquema tático Você tem 3 meios de campo Você pode trocar Esses 3 meios de campo Da maneira que você quiser Você tem um armador Dois atacantes Esse é o melhor esquema tático Esquema tático E eu recomendo Demais pessoal Demais mesmo 4-3-1-2 Esquema tático Do Charlie Bom esquema tático Realmente Recomendo Mas é isso pessoal Esse foi um vídeo Diferente Falando sobre O time Brasileiro Fechando O time brasileiro Recomendando Alguns jogadores Falando sobre Algumas coisas E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa Segunda temporada Do Ultimate Team Do FIFA 14 Segunda temporada Time BR Na primeira divisão Eu tenho algumas ideias Para o próximo time Para o próximo time Que eu vá Montar Mas Eu vou manter Em segredo Por enquanto Eu não vou falar E eu quero surpreender vocês Muitas pessoas Já até Já falaram Já Já sabem Para que time O time que eu vou montar Mas muitas pessoas Não sabem Então eu vou ficar Quieto Até o dia Da terceira Temporada Entrar no ar Fora ao ar Fora ao ar Mas é isso pessoal Muito obrigado Muito obrigado A todos Muito obrigado A todos Que acompanharam A segunda temporada Acompanharam O time BR Desde o início Muito 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 obrigado Muito obrigado Por ter acompanhado Os vídeos Ter acompanhado O time Por favor pessoal Não deixem de avaliar o vídeo Clique no like Clique no gostei Fazendo isso Vocês ajudam O vídeo a ser divulgado E o canal a crescer Então por favor Ajudem na divulgação E façam parte Da comunidade Amigos do Charles No Facebook Me sigam no Twitter Arroba Charles Bronson E visitem A loja parceira Aqui do canal PSNGamesBR.com Ótimos preços Vocês realmente Irão se surpreender Com os preços Promoções Todas as semanas Visitem A PSNGamesBR.com Mas é isso pessoal Muito obrigado A todos E até a terceira temporada Do Ultimate Team Peace